Então, como melhorar o pronúncio em francês com técnicas simples e aplicáveis todos os dias? Você só vai precisar de cinco minutos por dia. Quem aqui tem cinco minutos por dia? Cinco minutinhos daria, vai. Vou falar assim, ah, eu tenho pouco tempo na minha vida, mas cinco minutos, imagino que todos vocês consigam organizar cinco minutinhos. Se esse é o seu caso, ou se você acha que esse não é o seu caso, também vou te mostrar como é assim. E que, às vezes, as coisas podem parecer mais complexas do que são quando você tem um passo a passo, um guia. É claro que se eu não te der um passo a passo, um guia, e você simplesmente ficar na sua cabeça que você precisa melhorar a pronúncia, mas não souber como fazer isso, não posso dizer que será fácil. Quer dizer, é simples, não necessariamente é fácil, mas é o grande pulo do gato você saber o que você deve fazer a cada dia. A pronúncia, como eu estava falando, é um grande entrave na relação de muita gente com a língua francesa. Existem muitos sons que se confundem, e eu quero saber aqui de vocês, se vocês acham que eu estou falando a mesma coisa ou coisas diferentes. Então, primeiro exemplo, Jana, Jona. Falei duas vezes a mesma coisa, então põe aí, mesma coisa ou diferente. Vou repetir, Jana, Jona. Aqui são duas palavras, epa, já falei, eu sou péssima de fazer isso. Eu quero mostrar para vocês como o fato de você, às vezes, não conseguir identificar a diferença de som, ainda a Ange começou aqui respondendo e falou diferente. Jana, Jona, Jana, Jona. E agora a pergunta é, legal, muitos de vocês estão conseguindo ouvir a diferença, mas a minha pergunta é se você consegue fazer a diferença. Fala aí e me fale se você consegue ou não consegue. Tem gente também que já está falando que é muito parecido. E para um francês, para um suíço, um belgo, um canadense, um luxemburguês, isso não é nada parecido. São dois sons bem diferentes. E para que a gente consiga melhorar a nossa escuta e, consequentemente, a nossa pronúncia, a gente precisa de uma estratégia. Não basta só eu chegar para você e falar, Jana, Jona, Jana, e te falar assim, vai lá, fala. Muitas vezes as pessoas ensinam francês dessa forma. Elas acham que basta falar, ah, é assim. E aí ela mostra, Jana, Jona, Jona, e você tem que se virar. Mas como é que eu faço isso? Mas como que eu vou treinar? Porque quando a gente fala de pronúncia, a gente está falando de todo o conjunto do aparelho fonatório. O que é aparelho fonatório? Aparelho fonatório é conjunto de partes do seu corpo que vão produzir som. Não é? A Marinette falou, por exemplo, que não conseguiu. É igual, bem diferente. Exato, Lousinette. Então, quando você sabe o que fazer, você vai ter mais clareza de o que você tem que fazer com a sua boca, com a sua língua, como sai o ar, para você conseguir produzir sons como esse. Eu vou dar um outro exemplo. Je, je. São erros comuns. Então, umas coisas que as pessoas acabam confundindo bastante. Je, je. Je, je. E, às vezes, você escuta a diferença, como eu disse. Você não consegue reproduzir. Então, eu coloco aqui. Consegui ou não consegui reproduzir a diferença entre je e je. Eu consigo escrever. Bom, a Kátia Molin já escreveu. Kátia, aqui é uma aluna minha. Je, je. Je, je. São pronomes, né? Seria eu e eu tenho. O primeiro é eu e o segundo é eu tenho. Muda um pouquinho. Não vou entrar em assunto de gramática agora. Mas o som é diferente. E é pelo som que eu vou perceber se eu estou falando que eu, só eu, ou se eu tenho. Então, o sentido muda completamente. Se você não consegue reproduzir essa diferença, fica difícil você conseguir se comunicar com naturalidade. Que é o objetivo de quem quer falar francês. Ninguém quer falar francês travando. Ninguém quer falar francês sem conseguir se sentir à vontade no idioma. E aqui um último exemplo de um erro bem comum. Eu acho que vocês conseguem ouvir a diferença. Mas eu percebo que, muitas vezes, quem não tem o francês ativo, o que que acontece? Acaba confundindo esses dois sons. E isso faz com que você possa até sofrer um certo bullying pela língua, né? Porque você pode falar besteira. Por exemplo, cu e cu. Cu e cu. Então, eu queria saber se você escuta a diferença e se você consegue reproduzir essa diferença. Cu, cu. Cu, cu. Cu, cu. Vou dar um exemplo bem prático de onde isso aí você não pode se enganar. Quando você fala Boku, Boku, que significa muito, você tem que fazer esse som U no final. Boku, Boku. Se você não faz esse som U, que é igual ao som do português, o que que acontece? Você vai querer fazer biquinho. Porque você pensa, francês tem biquinho. Vou fazer biquinho em tudo quanto é coisa. Aí você pega e fala Boku. Boku. Mas se você falar Boku, você tá falando que o cu da pessoa, ou que a bunda da pessoa é bonita. E eu imagino que não seja isso que você queira dizer. Você tá querendo simplesmente dizer, sei lá, eu bebi muita água. Je bu Boku do. Je bu Boku do. Então, preste atenção. Porque essas coisas de pronúncia são mais sérias, às vezes, do que a gente imagina. O que não quer dizer que você vai acertar 100% das vezes, que você vai ter que caminhar com seu chicotinho transparente, invisível, se chicoteando, porque você não conseguiu reproduzir 100% algum som. Tá? Tá fazendo sentido? Tô vendo aqui que tem gente agradecendo pela aula, que tem muita técnica. Muito obrigada. E esse é só o começo. E vamos lá. Tchau. 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 Tchau.